A Guarda Civil Metropolitana apresentou hoje o balanço final da operação pipa sem cerol. A campanha tem dado certo, tanto que nos últimos anos não foi registrada nenhuma morte provocada por acidente com cerol. Este ano foram apreendidas pela Guarda Civil Metropolitana 770 latas com 93 mil metros de material cortante. O equivalente a uma distância de Goiânia, a Vianópolis. Em 2018, haviam sido retiradas das ruas 600 latas que tinham 700 mil metros de linhas com cerol. Além de todo efetivo da Guarda Civil, a operação deste ano também contou com a participação dos guardas mirins. O Matheus foi um deles. Nós participamos com o tema do mês, sobre a reflexão, os danos, o caso moral. E um dia nós passamos pela região tentando achar a pipa sem cerol e tentando nos livrar dela. A campanha pipa sem cerol acontece desde 2009. De lá pra cá, os acidentes com o material cortante vêm diminuindo. A última morte registrada em Goiânia foi em 2015, de um motociclista no Parque Ateneu. Mesmo assim, existem pessoas que ainda insistem em transformar uma brincadeira saudável em perigosa. Na operação deste ano, a Guarda Civil Metropolitana registrou 154 ocorrências envolvendo o cerol. Principalmente nas regiões como Jardim Novo Mundo, Setor União e Parque Ateneu. Nós consideramos que ainda é uma quantidade grande ainda, mas nós queremos crer que nos próximos anos aí, com certeza, esses adolescentes aí, os pais estarão orientando as suas crianças para a gente conseguir tirar esse equipamento letal do mercado. Então, vamos lá.